Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black É o seguinte, vocês estão ligados aí que eu estou há muito tempo sem fazer vídeo no canal Cara, é correria, a internet ruim pra caramba aqui, eles hackearam a internet da minha cidade, velho Puta que pariu, a internet ficou ruim durante muito, muito tempo, aqui quase um mês, velho E mano, eu estou com uma desinimação, velho Um jogo que me deu depressão, que me desanimou de jogar Foi aquele Forza Motorsport 5 Um jogo ruim, jogo chato do caramba, velho Que tem me deu tanta depressão que eu, cara, praticamente eu não ligo meu console, velho Esses dias, uns dois dias pra trás que eu liguei pra testar o novo PES Na verdade não é o PES, né, agora é FOOTBALL Só isso aí mesmo, aí fiz os 1000 Gs, ele é fácil de fazer Mas só isso aí que eu animei a ligar o console pra poder jogar alguma coisa Mas faz um tempo que eu nem jogar, estou jogando, muito menos trazendo vídeo do canal Então me desculpe sobre isso aí Então vamos lá galera, pra inserir vocês no contexto desse vídeo Há muito tempo atrás, há mais ou menos pouco mais de um ano, eu comprei um Playstation 4 Eu fiz até algum vídeo aqui no canal relacionado, não lembro exatamente o que que eu falei Mas eu lembro que eu falei que eu tinha comprado um Playstation 4 Acho que eu tava reclamando da manete Que realmente é muito ruim, muito estranho Depois que você costuma com a manete do Xbox A ergonomia dela, o jeito de pegar tudo direitinho O tamanho, o peso, essas paradas assim Você pega um controle da Playstation, cara, você estranha muito, que é muito pequenininho Muito, cara, muito delicadinho, velho, muito estranho Mas depois de um tempo que você vai jogando, você acaba acostumando E dá pra jogar de boa assim E eu gostei, até que gostei assim dos jogos do Playstation Não pude ficar com ele muito tempo, eu vendi pra justamente comprar a minha TV 4K E depois eu tinha o projeto de pegar um Xbox One X que eu acabei conseguindo pegar Então eu vendi ele, mas eu tinha gostado muito do Horizon Zero Dawn Foi um jogo que eu zerei, platinei ele Cara, jogaço da porra Tinha comprado Homem-Aranha, tava gostando dele Mas na época eu tive que vender, então não terminei o Homem-Aranha Então tem alguns jogos bacanas, tem algumas coisas que dá pra aproveitar no Playstation Tem algumas promoções bacanas Mas no geral, velho, tem algumas coisas que me incomodam E uma das coisas que me incomodam é justamente o serviço Se for comparado com o Xbox Não tem nem como comparar, praticamente, né, velho Porque tem coisas, N coisas que existem no Xbox que não tem lá Pra te oferecer formas de conseguir jogos aí De uma forma bem mais barata E mais quantidade de jogos pra você jogar aí E assim, abrangindo mais, é mais público, né, velho Porque nem todo mundo gosta do mesmo estilo de jogo Então, tendo uma opção como o Game Pass Que existe várias e várias opções de jogos Ah, você pode não gostar de todas Mas vai sempre, com certeza, vai ter alguma coisinha que você vai curtir Então, uma das coisas que me decepcionou agora Foi justamente o serviço aí De suporte da Playstation Eu estou gravando a tela aqui, eu vou mostrar pra vocês Porque é o seguinte Como eu comprei Eu vendi, praticamente, tem quase um ano que eu já vendi esse Playstation 4 E cara, na época eu tinha comprado um PSN Card Da PSN Plus E ativei lá um ano nessa conta Então, recentemente agora, dia 1 Se eu não me engano, ela acabou, a PSN Plus Só que como eu não estava jogando, nem estava ligando pra isso mais, tá ligado? E como eu tinha comprado no PSN Card Plus Não, no PSN Card Que são os códigos de ativação Eu não achei que iria fazer renovação automática Só que, pelo jeito fez, né, velho E como eu não estou jogando A minha conta está lá parada Nem Playstation eu estou tendo Então, mano, eu falei Pô, eu vou tentar solicitar o reembolso Aí você pode falar Ah, Black, você não tem direito a reembolso Não sei o que, não sei o que Cara, eu posso até não ter direito ao reembolso Mas pelo menos eu vou tentar fazer o reembolso, tá ligado? Pelo menos ter direito a falar com o suporte Eu acredito que qualquer pessoa tenha que ter isso Então, esse é o grande problema, cara Eu fiz aqui um teste Só que eu não gravei mais cedo De... Entrando no suporte da Xbox, cara Gastou mais ou menos 13, 12 minutos Pra eu conseguir falar com o atendente Eu até pedi desculpa lá Falei que era só um teste que eu estava fazendo lá Pra eu gravar um vídeo no YouTube e tal Só que eu acabei não conseguindo gravar Que eu até gravei e tal Mas não ficou legal e ficou corrompido o vídeo aqui Então eu gravei esse outro aqui E vou deixar aquilo de lado lá Então eu não vou mostrar Mas se vocês quiserem fazer o teste Faça o teste aí do Xbox Live Você vai ver, cara É muito difícil você não ter... Você não conseguir falar com alguém Na Xbox Live No suporte da Xbox Live E da Playstation, cara Já tem desde sexta-feira Que eu estou tentando falar com o suporte da Playstation Sexta-feira Aí sábado, domingo eu tentei também Porque lá... Porque aqui, ó Horário de atendimento Das 12 às 22 Horário de Brasília Converse com o atendente de suporte Então aqui não fala que é de segunda a sexta Então sábado eu tentei também E não deu Domingo eu falei Na dúvida eu vou tentar também Não deu Segunda-feira hoje Eu entrei às mais ou menos quase duas horas Está até agora nessas duas páginas aqui Eu entrei... Primeiro que eu entrei foi isso daqui Aí falou Nosso tempo médio de espera de 10 minutos Por favor, espere Para evitar interrupções Não atualiza a tela Nem navegue Para fora da página Por isso Pois isso pode desconectar a sessão de bate-papo Então eu deixei aqui mais de uma hora Uma hora e pouco Que eu deixei nessa página Não deu nada Eu falei Porra, essa porra deve ter bugado aqui O que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo aqui E vou solicitar um novo suporte Aí fiz de novo Aí até aparecer a página Que você preenche Cara, porque eu vou te mostrar pra vocês Você clica aqui Aí, geralmente ele vai carregar aqui Nem sempre aparece essa página Pra você preencher as informações lá Do que você está acessando Tal, suas ideias Essas paradas assim Então quando apareceu Eu tentei fazer de novo E deu novamente a mesma coisa que deu Aqui são duas páginas iguais Eu falei Pô, vou deixar Porque talvez devo estar na fila Então essa aqui deve estar a primeira na fila Então vou deixar os dois E cara, não muda nada Eu entrei mais ou menos duas horas Agora são 16h57 Ou seja, praticamente 5h De 2h para 5h São 3h 3h nessa bosta E não consigo falar com ninguém Então mano É um dos piores serviços Que eu já tive Cara, de suporte Puta que pariu Na moral Sony Cara, vai tomar no cu Puta que pariu E mano Na hora de comprar o Playstation Pense nessas coisas Avalie essas coisas Que isso aqui realmente Desanime qualquer pessoa Se você tiver um problema aí Mano Dificilmente você vai conseguir receber Se você precisar Se você vai conseguir Resolver Se você precisar Falar com o suporte Ah Black Mas eu entrei no suporte aqui E eu consegui falar com o suporte Rapidinho Não sei o que e tal Cara Foda-se Eu tô falando Eu tô passando pra vocês A minha experiência E a minha experiência De que eu tive De contatar o suporte Há 3, 4 dias aí Mas acho que tem uns 3 dias Que eu tô tentando Eu vou tentar mais ainda E qualquer atualização Eu vou fazer um novo vídeo A minha experiência É péssima É péssima Então eu tentei entrar pelo Twitch Também Não consegui Então mano Esse é a minha indignação Que eu estou passando em vídeo Pra vocês E recomendo Cara Se você puder Evitar esse tipo de coisa Evita ao máximo Até não compra Uma porra De um Playstation Pra justamente Evitar esse tipo de problemas Aí Porque cara Eu tenho um Xbox aqui E é isso que eu vou continuar tendo É isso que eu vou continuar jogando Futuramente Dependendo da oportunidade Eu até pego um Playstation Mas mano É por isso até que eu mantive a conta Minha conta ainda tem vários jogos Nela ainda Então Futuramente eu pensava Eu penso aí talvez Em comprar um Playstation Mas como console primário Jamais Não tem condições Essa é a minha frustração Que eu estou passando Pra vocês aqui Que eu estou tentando Há mais ou menos 3 horas Entrar com suporte Há mais 3 dias Mais ou menos também Que eu tento entrar direto E nunca consegui falar com suporte Então beleza Fica registrado em vídeo aí Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Tamo junto aí Qualquer atualização Eu coloco no comentário Ou faço um novo vídeo Valeu Muito obrigado Tamo junto É nóis E fui